Galerinha da Sobrevivência e Aventura, Sargento Pires, mais um vídeo. Esse canal aqui te ensina a sobreviver. E hoje, a técnica que nós vamos estar trazendo é de você deslocar no mato. Mas não é caminhar no mato, não. É correr. Se um dia você precisar. E não adianta você achar que nunca vai precisar correr no mato. Se você anda no mato, uma hora você vai ter que correr. É, e eu estou falando, correr mesmo. Se você for atacado por abelha, maribondo, pode ser durante o dia ou durante a noite. Aplicou a técnica que eu vou te passar aqui? Porque esse canal, ele te ensina a sobreviver. Já convido você, meu amigo, a ver nossos outros vídeos. É armadilha, é natação, é defesa, é prática de tiro. É isso aí, meu amigo. Esse canal aqui é próprio para você. É, você que gosta de aventura. Por isso, é sobrevivência e aventura. Entendeu? Qual é a técnica de você deslocar no mato? Mesmo na noite escura. Mesmo aquele breu total. Onde você não vê nada. É. A técnica é o seguinte. Joga o tórax para frente. Põe as duas mãos na frente. E vai. Isso aqui vai funcionar como um guia, um radar. Tudo que você ia bater. Seja numa árvore, numa moita de espinha. Num barranco. Sua mão vai tocar primeiro. Evitando o impacto. E se for uma árvore, na hora que tocou, você desvia dela. É isso. Vamos para a prática. Só para você ver como funciona a técnica. É isso aqui. Tórax para frente e braço. Está vendo essa árvore aqui? Não estou vendo. Está escuro. Eu ia peitar nela. Peitasse aqui, meu amigo. Poderia bater a cabeça e me machucar sério. Se eu vou com a técnica. Ó. Isso aqui. Tá? Então, se passou a primeira mão. Tá? Vem aqui. Bato aqui. Já passei. Não me machuquei. Escorreguei por ela. Evitei uma pancada forte no tórax ou na cabeça. Ou mesmo eu bater aqui, cair, desmaiar até descer as cordas. Por isso, aplique sempre a técnica que o canal está lhe ensinando. Se você precisar deslocar rápido no mato. Tanto faz ser de dia como de noite. Sempre isso aqui. Vamos para a técnica. Prática. O canal aqui é teoria e prática. Vou, né? Amarrar meus olhos. Estampar minha visão. Para simular uma noite escura. Total breu. Para você ver que funciona. Dê uma olhada aí no mato. É. Bem fechado. Aqui é o serradão. Serradão Tocantinense. Tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó. Fedando os olhos. É, meu amigo. Aqui não tem rolo, não. O canal aqui é teoria e prática. Tá? Pronto. Breu total. 100% escuro. O que é que eu disse? Eu vou jogar meu tórax, né? Meu tronco. E meter as mãos. Então, é isso aí, meu amigo. Vai lá. Ó. É isso aí, meu amigo. Você viu aí? Fez a técnica. Botou as mãos. Jogou o tórax para frente. Né? Vai batendo. Vai. Mas não vai lhe barrar. E não vai lhe machucar. Ó. Tá. Tá livrando os seus olhos. Tá livrando a sua cabeça de uma porrada. Claro. Algumas pancadas no corpo. Não tem jeito, né? E se você cair, ó. Já tá com as mãos lá no ponto. Caiu, levantou e correu, meu amigo. Esse canal é assim. Esse lhe ensina a sobreviver. Não deixe, meu amigo, de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Cadê a moral? Precisamos dessa moral aí, meu amigo. É isso aí. Até o próximo vídeo. Aquele abraço.